fala rapaziada gordola sabadão tamo aqui na full house toda a galera da portuguesa reunida e primeiro qualify do ano primeiro qualify do fifa 22 o que eu mais pensava era hoje tá aqui a gente conseguiu a maioria dos que estão aqui queriam isso e tiveram a oportunidade não sabe como que funciona o qualify são oito jogos e os nossos jogadores para passar para o dia de amanhã tem que pensar 6 desses oito jogos ou seja fazer 6 barra 2 né então é aquele clima tenso aquele clima de concentração mesmo muito bacana então a gente está aqui e vai mostrar tudo isso aqui para vocês tá bom tamo junto acabei de terminar minhas três partidas do qualify infelizmente não deu boa três jogos muito disputados os três jogos perdendo por um gol de diferença fazendo reviravoltas buscando impossível mas tomando aquele golzinho no final que quem joga a fifa sabe que é duro mas tô muito feliz foi meu primeiro qualify foi uma experiência inacreditável nunca vivi nada parecido com isso e eu tô levando uma experiência muito grande para o próximo qualify espero que tudo dê certo e é isso aí rapaziada vamos pra cima que logo tem mais oi eu sou o patrick coach da line de fifa então hoje a gente participou do da primeira etapa do qualify da da américa do sul aqui na game house com praticamente toda a line junta né se criou um ambiente muito bom onde todos estão se ajudando eu acabei participando como player porque eu acabei classificando junto com os outros players e eu fui eu ganhei uma partida e acabei perdendo 3 né até enfrentei um dos meus colegas de equipe no caso um dos dos players que a gente a gente treina todo dia a gente nunca tinha passado por essa experiência e só agora que só tem a crescer aí com nos próximos quais aí trabalhando dentro da gaming house a experiência foi sensacional a gente sabia primeiro qualify da temporada né a gente a gente sabia o quanto o quanto importante seria né infelizmente joguei contra duas pessoas de fora do país que que é sempre um pouquinho mais complicado então pro próximo é buscar treinar ainda mais melhorar e tá preparado para tudo que vai acontecer conseguimos trazer os atletas de fora de são paulo minas é porto alegre é santa catarina é a gente conseguiu resultados satisfatórios com grandes jogadores do cenário a gente está muito feliz com a oportunidade que a portuguesa nos deu lembrando que a portuguesa e esportes é uma equipe nova no fifa né tá iniciando sua primeira temporada já conseguindo a classificação para o club que é o mundial de clubes né é hoje foi só a primeira competição da américa do sul janeiro tem mais um segundo qualify fica aqui meu agradecimento em nome de toda a equipe pela torcida e a gente vai batalhar muito para trazer muitos títulos com a portuguesa então tamo junto pessoal títulos com a portuguesa